Hoje eu vou ensinar a fazer esse modelo de calça usando retalhos de tecido, aproveitando os retalhos. Essa é a calça, a parte da frente, a parte da costa e aqui é o entremeio que nós vamos emendar. Nós vamos unir direito com direito a parte de trás da calça. Agora nós vamos unir a parte da frente direito com o que nós já emendamos. Sempre deixando juntas as partes para que não sobrem e nem falem o que possível. Nós vamos ficar com a peça desse jeito. A parte de trás, a faixa lateral e a parte da frente. Nós vamos fazer o mesmo com a outra parte que sobrou. A peça vai ficar desse jeito. Então, agora nós vamos juntar direito com direito. E fechar o cavalo na parte da frente e na parte das costas. O cavalo na frente. O cavalo na frente. Agora nós vamos pegar. Vou entrepernas e fechar a calça. Vou entrepernas e fechar a calça. Agora nós vamos pegar. Pronto, agora nós vamos virar, olha como ela ficou. Com o detalhe lateral, agora nós vamos colocar o elástico, começando da parte de trás. Eu já fechei o elástico, nós vamos colocar o elástico, ele está dividido em quatro partes. Eu já fechei o elástico. 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 Se você tiver, pode colocar uma etiqueta. Depois de colocar o elástico, vamos então agora passar na galoneira, para fazer a cintura da peça. Estica bem o elástico. Vai ajeitando, vai ajeitando, vai ajeitando, vai ajeitando, esticando. Vai ajeitando, vai ajeitando, vai ajeitando, vai ajeitando. E aí? 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 Vamos até chegar no início da costura. Ajeitando, a gente passa um pouco que é um jeito de amarrar o ponto na galoneira. Já que a galoneira não tem retrocesso. O elástico. Agora, vamos fazer a barra. A gente dobra e faz a barra agora da caça. Nós vamos fazer isso nas duas pernas. A calça pronta ficou assim. Agora, nós vamos tirar os fios. E refilar a calça.